Olá amigos sejam todos bem-vindos ao canal churrasco em casa para quem me conhece tá passando a primeira vez aqui eu me chamo Renato Monteiro é onde que eu faço o meu churrasco em casa seja bem-vindo aqui no meu lar bom é que o nosso Senhor abençoe todos vocês né primeiramente como sempre nós temos sempre que agradecer a Deus né porque eu sempre falo sem ele nós não somos nada e com ele a gente consegue alcançar tudo na nossa vida né quero mandar um abraço de A a Z para todos os inscritos tá com a conta Vila Alpina o Alderir o baguinho e para todas as galera aí que eu vou me lembrando tempo a gente falar o nome de todo mundo aí né mas eu agradeço muito de coração o carinho aí de vocês tá galera hoje eu vou fazer um vídeo aqui muito rápido a pedido de algum pessoal ali é pedindo para me explicar como acende uma churrasqueira né isso aqui é um tabu rapaz é o acidente churrasqueira é coisa de doido é então tem muita gente aí que põe ventilador põe no seu prador põe um monte de coisa de coisa era tudo aí né e acaba dando trabalho os dias aí a minha esposa me ligou perguntou como que acendia e falou assim pelo amor de Deus como que faz para acender uma churrasqueira aí você já viu você fazendo elas conseguiram e elas não tem prática nenhuma e conseguiu acender a churrasqueira em menos de um minuto né muito rápido e simples tá eu vou precisar só da caixinha de ovo certo uma caixinha de ovo que nem essa tá e o óleo velho o palito e um segredorzinho aqui tá então vou mostrar para vocês passo a passo tá eu vou explicar para vocês aqui pessoal o que é o perigo de você acender a churrasqueira com álcool então eu vou fazer um simulado aqui tá eu vou fazer um simuladinho para vocês entendeu então imagina que isso aqui é um álcool né a cachecinha da canastra né boa demais eu faço de conta que isso aqui é um óleo tá então vai o que acontece muito né você pega aqui você coloca o carvão e algumas pessoas acabam jogando o papel higiênico o jornal ou qualquer outra coisa assim você entendeu né e que concluiu o que eles fazem hoje também coloca aquela caixinha de corte a cerveja tinha e colocar álcool né não dá para acender também mas isso corre o perigo né o que é o perigo é a pessoa pega aqui joga em bebê daqui de álcool é né aí pega o palito eu vou até fazer a cena que o cara pega o palito né entendeu aí ele vai pegar o palito falei tu cai porque já já ele já tinha dado umas par de breja né aí pega o palito aqui sim que que eles fazem e joga lá você entendeu aí pega daquela chama porque ele é pegado de fogo né você muitos acidentes aí com isso aí o que acontece aí aconteceu esquentou o carvão mas apagou já o carvão não tem nada né aí que que o risco que acontece agora aí a pessoa pega o litro de álcool e joga de novo na churrasqueira entendeu aí onde quando ele joga aqui entendeu aonde que vai dar a explosão explodiu bateu aí vai queimadura que automaticamente explodiu o álcool vai abrir né o álcool não a caixinha do do álcool vai estourar vai explodir o álcool vai vir tudo para o corpo dele e vai queimar e vai com o seu acidente causando até até a morte né então eu vou mostrar uma maneira muito fácil simples aqui tá para vocês aqui de como acender uma churrasqueira bom é uma maneira que bem simples né bem fácil e vamos ver se ela vai acender né tá bom então que eu preciso precisar de uma caixinha assim de ovo tá eu achei que de ovo né eu vou pôr aqui ó o óleo velho certo aí você pode pôr aqui uma camadinha aqui de óleo velho entendeu pois o óleo velho aqui ó pois o óleo velho entendeu aqui que vocês vão fazer agora vocês vão levar para dentro da churrasqueira entendeu aí vocês vão por aqui ó certo aí vocês vão por aqui tá bom é aí eu vou pegar aqui ó vou mostrar para vocês aqui ver se eu consigo ver aqui eu tô falando com o tripé que é tudo caseiro mesmo aqui não tem armação não entendeu olha lá tô conseguindo ver aí certo aí eu deixei assim eu vou voltar para cá aqui ó ó e aí né aí eu vou falar puto Renato que carinho rapaz aqui eu vou arrumar de novo é esse que eu vou bom tá bom deixa eu dar uma levantada aqui de novo só acho as caseiro mesmo cara comigo não tem essa de frescura de produção nada não beleza tá pronto aqui né então o que que eu vou fazer agora tá vou pegar apenas isso daqui certo né ó se você quiser marcar o tempo aí ó um minuto nem isso precisa tá bom ó e é para acender com um palito só mas é eu queimi aqui o palito mas a gente vai tentar de novo aqui aqui o dois palito se não der um e agora eu vou fazer certo aí ó ó e aí galera já acendi já já porque eu vou mostrar pra você está fazendo uma caminha aqui ó aí vocês vão pegando em cima de uma forma bem simples e fácil de fazer você acende sua churrasqueira em menos de um minuto tá bom é pra me fazer com um palinho só lá o palito aqui tá uma moeda então eu fiz com dois palitos né ó vocês vão ver que já vai estar levantando a labareda ali ó certo conseguiu perceber ali eu não vou levar eu não vou levar a cama o celular tá lá não porque eu configuro tudo aqui que eu já tinha configurado tudo esse trem aqui e aí vai desconfigurar tudo e e eu sou atrapalhado mesmo e entendeu mas como vocês podem ver ó se vocês contar aí não deu um minuto entendeu aqui ó tá bom tá bom olha como tá a chama aqui tá vendo você não precisa mais se preocupar entendeu não precisa vai pegar aquele negócio ventilador assoprar assoprador é tudo melhor que ela se parar na final tudo vocês podem ver eu acendei com um palito só mas acendi com dois mas tá bom mas foi acender foi aceso aí que o palito tava molhado olá pessoal então isso aqui foi mais uma dica aí para vocês tá de como acender sua churrasqueira certo de uma forma bem fácil né rápida aí de acender entendeu entendeu sem muita sem muita frescura sem muito risco de acidente né porque churrasco é bom churrasco é gostoso fazer mas a gente corre o risco de acidente também né tá então a gente tem também tem que tomar cuidado até é até o momento que a gente a gente acender uma churrasqueira tá bom pessoal pensa que foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se você já foi inscrito do canal se inscreva aí entendeu dá um like e comente esse vídeo aí tá que é de grande importância para mim né a curtição de vocês aí que o canal é ele vai crescendo a cada dia e o único patrocínio que eu conto galera é que o patrocínio de vocês assistindo o vídeo e compartilhar é isso que eu preciso tá bom que o nosso senhor abençoe todos vocês aí que vocês têm uma ótima semana tá bom fique todos com deus charlie charlie e o fogão lá e aí e aí e aí e aí